Olá você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente recebe autoridades e tem muito a dizer a você internauta, cidadão do Grande ABC. E hoje o programa, o último programa do ano é especial. Nós temos um convidado aí para falar bastante, certamente assuntos que interessam a você cidadão, você eleitor, você é internauta do Grande ABC. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos estudos, aqui na sede do Diário do Grande ABC, do DGABC TV, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele que vem aqui conversar um pouco, fazer um balanço deste ano, as ações feitas pelo governo do estado aqui no ABC, projeções para o ano que vem, enfim, bater um papo com você, cidadão do Grande ABC. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Governador Geraldo Alckmin, que nos honra pela visita aqui no Diário do Grande ABC, aqui no DGABC TV. Governador, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo, vir aqui conversar com a nossa equipe, conversar com o internauta, com o cidadão do Grande ABC. Obrigado, governador. Eu que agradeço, Sérgio, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os internautas e da satisfação de participar aqui do DGABC TV. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Governador, mais um ano, terminando aí o nosso último programa do ano, terminando 2013, um ano importante, um ano de muitas realizações. O senhor veio muitas vezes ao ABC, a última foi segunda, o senhor veio entregar moradias aqui em São Bernardo. Então, eu queria que o senhor fizesse um balanço, quer dizer, que balanço que o senhor pode fazer deste ano para o Estado, para o Governo do Estado e para o ABC? Olha, foi uma satisfação, estive aqui, a questão de poucos dias atrás, entregando em São Bernardo do Campo, na Vila Ferreira, um conjunto de apartamentos, que no total serão mais de 700 famílias que estavam em área de risco e passam a ter agora um apartamento novinho com a melhor qualidade. Também foram entregues em Santo André, outro conjunto importante, e nós temos aqui um grande programa habitacional. E uma novidade, nós propusemos uma parceria com o consórcio aqui do Grande ABC, com as prefeituras, para que famílias que estão em área de risco, aquelas que estão em área de maior risco, que elas possam imediatamente sair e ir para o auxílio aluguel, enquanto nós construímos as moradias, ou pela CDHU, ou numa parceria que temos entre o Casa Paulista e o Minha Casa Minha Vida. As duas possibilidades existem. No momento importante, né, governador, no momento das chuvas de verão, quer dizer, as famílias ficam preocupadas, né, no momento bom. Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo, Sérgio? Uma ação de prevenção, né, prevenção. Olha, o IPT fez um estudo, aquelas famílias que estão em situação de maior risco, a possibilidade já delas irem imediatamente para o auxílio aluguel, enquanto se constroem os apartamentos, para que elas possam depois ir para a sua moradia definitiva. E estive também aqui há 15 dias, praticamente, reabrindo o caminho do mar, a Estrada Velha de Santos. A famosa Estrada Velha de Santos, né? A famosa Estrada Velha das curvas da Estrada de Santos, do Roberto Carlos, né? Verdade. E ficou muito bonita. Ela está inteirinha recuperada, desde São Bernardo até Cubatão. Uma mata atlântica exuberante, maravilhosa. A calçada do Lorena preservada. Isso é 1700 e pouco, século XVIII. Muito bonito. E a Estrada Velha inteirinha recuperada, os monumentos históricos também podem ser visitados. Uma vista muito bonita, dá 10,5 km. Para descer, todo santo ajuda. É verdade. Agora, a gente falou de chuvas, governador. Recentemente, o governo do estado fez um anúncio importante também de que o estado vai assumir a limpeza dos piscinões. São 25 aqui no Grande ABC. Uma informação importante, né? É. Nós já estamos abrindo pregão. Acho que até o meio, até o dia 10 de janeiro, nós já vamos ter já os 25 piscinões da região. O governo assume a limpeza, a conservação, a parte elétrica, enfim, toda a manutenção. Isso desonera muito as prefeituras, né? Vai desonerar as prefeituras e mantém os piscinões bem limpos, o reservatório para a época das chuvas. Importante. Um momento importante, um momento de preocupação das famílias, né? Agora, uma outra área importante, da qual o senhor investiu bastante, não só no ABC, mas em todo o estado, é a saúde, né? O senhor estava dizendo para a nossa equipe dos investimentos que foram feitos esse ano. E um anúncio importante em relação ao hospital de São Caetano, né? Queria que o senhor passasse essa novidade aqui para o internauta. Olha, nós temos aqui no ABC, o governo do estado, Sérgio, dois grandes hospitais. O hospital Mário Covas, que é o maior de todos. E tivemos investimentos muito fortes lá no hospital, inclusive, heliporto, a parte de trauma, investimentos significativos. O hospital de Serraria, em Diadema, com nova ressonância magnética, também novos serviços. Além do investimento nos dois grandes hospitais do estado, nós apoiamos com 40 milhões de reais o hospital das clínicas de São Bernardo do Campo. O hospital Nardini, em Mauá, com 12 milhões de reais. O hospital de Ribeirão Pires, nós vamos liberar o recurso, vai dar o total já investido com o que vai ser liberado, perto de 14 milhões. Quase que dobra o hospital de Ribeirão Pires. O hospital de São Caetano, nós liberamos no ano passado mais 5 milhões. E estamos fazendo um trabalho, junto com o governo federal e a prefeitura de São Caetano, para termos um hospital de retaguarda, muito importante para São Caetano e para a região. Então, eu diria que esses investimentos todos vão ajudar muito. Vamos ter mais um AMI, também em Diadema, e a rede Lucimontoro, que trata de pessoas com deficiência, fisiatria, fisioterapia, reabilitação, também aqui no ABC. E uma novidade, virá agora dentro de duas, três semanas, uma carreta, ela primeira fora da capital, será para o ABC. Virá para cá para fazer mamografia. Então, todas as mulheres com mais de 50 anos de idade, podem fazer a mamografia, farão. Se tiver alguma suspeita, já faz o ultrassom, punção, biópsia. E se tiver algum caso positivo, já encaminha para o tratamento adequado. É importante. Hoje, o câncer de mama é a principal preocupação da saúde das mulheres. É a primeira incidência. Então, todo mundo acima de 50 anos de idade. Não quer dizer que quem tenha menos de 50 não possa fazer. Mas aí precisa ter uma indicação médica. Acima de 50 anos, nós vamos fazer o rastreamento. Aí não precisa ter nem indicação médica. Faz para todo mundo. Aí uma novidade importante para você, mulher, de graça, poder se cuidar, poder fazer uma ação preventiva aí para cuidar da saúde. É uma ação importante. Outra ação importante, governador, é o anúncio de que o ABC passa a partir do ano que vem a contar com quatro poupatempos. Quer dizer, não só você que mora em Mauá, você que mora em Diadema, precisa pegar o ônibus, às vezes dois, duas, pegar dois ônibus para chegar ao poupatempo de São Bernardo. A partir do ano que vem, serão quatro no ABC, né? Hoje só tem São Bernardo no campo e nós passaremos a ter mais três. Serão quatro poupatempos. São Bernardo no campo, Santo André, Mauá e Diadema. Então as quatro cidades terão o poupatempo, o que vai facilitar para a população. Quer dizer, aí consegue descentralizar bem, né, governador? Certamente Mauá vai atender Ribeirão Pires, atender Rio Grande da Serra e Diadema, população que está aqui. Aliás, Diadema até atenderá também um pouco São Paulo. É verdade. Vai ajudar também a desafogar um pouco São Paulo. É verdade, é importante. Agora, outra ação importante, governador, que a gente conversava, 2014 é o ano de Copa do Mundo, um ano em que se fala muito em mobilidade urbana. Quer dizer, muita gente vai vir para o Brasil no ano que vem, muitos estrangeiros. E São Paulo, você dizia, das 31 seleções que virão para o Brasil, por enquanto, 11 já estão confirmados no estado de São Paulo. Então as pessoas precisam se locomover. Queria que o senhor falasse um pouco dessas ações. Nós temos a linha 18, que está próxima a sair o edital. Queria que o senhor fizesse um balanço dessa área para a gente. Pois não, Sérgio. Primeira Copa do Mundo vai ser em junho. A abertura em São Paulo, na Arena Corinthians, lá no Itaquerão. Não tem dinheiro público do estado, nenhum centavo no estádio de futebol, só na infraestrutura para a região. E aqui no ABC nós teremos, primeiro, a linha 10, toda ela modernizada. São 11 estações que serão feitas praticamente uma estação nova. A linha 10 de trens da CPTM, né? 11 estações serão praticamente estações novas, com elevador, esteira rolante, toda a acessibilidade, moderníssimas. As primeiras três serão agora publicadas em janeiro. A gente deve começar a obra em março. Já começam as obras. Será Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e uma estação em Mauá. Guapituba. Depois, em maio, mais três e até o fim do ano, as 11 estarão, todas elas sendo feitas estações novas. Toda a frota da linha 10 vai ser substituída por trens novos, com ar-condicionado, câmeras de vídeo, motorização melhor, conforto, vagão contínuo, trens maiores vão poder acomodar melhor a população, mais conforto, mais segurança, também importante. E uma nova linha de metrô. Pela primeira vez o metrô sairá de São Paulo. Então, é a linha 18, que vem lá de Itamanduatei, e vem São Caetano, Santo André, até São Bernardo do Campo. Nós esperamos, só falta o protocolo com a Prefeitura de São Paulo, que a gente espera em questão de dias. Então, acho que até o dia 10 de janeiro, o edital já estará publicado. E a gente espera ir lá para abril, já está iniciando a obra da linha 18. Muito aguardada essa obra, né, governador? O ABC ganhando o metrô, né, finalmente, né? É, e finalmente o metrô chega na região, o que é muito importante, e integra com a linha 2 do Metropolitano de São Paulo. É verdade. Governador, nosso programa está chegando ao final, claro, não podia deixar de perguntar de política. Política, como o senhor sempre diz, é no parque, se discute? É, eu sou sempre cuidadoso em não antecipar a disputa eleitoral, porque encurta o governo e acaba prejudicando o trabalho. Então, o que nós temos que fazer é acordar cedo, dormir tarde, suar camisa, fazer um trabalho honesto, eficiente, melhorar o estado de São Paulo. É verdade. Bom, governador, nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer imensamente o senhor vir aqui nessa semana apertada e de tantas comemorações de Natal, de Ano Novo, desejar um grande ano para o senhor, um grande ano para a sua equipe, para a sua família em particular, para a sua equipe, porque o sucesso do seu governo será o sucesso, certamente, da população de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez e um grande 2014 para o senhor. Muito obrigado, Sérgio. Eu quero agradecer o convite e cumprimentar todos os internautas desejando um ano novo de saúde, paz e alegria, que o ano novo traga esperanças, sonhos e muita realização. Meus cumprimentos a todos os internautas. Muito obrigado. Obrigado, governador. E um obrigado especial a você, internauta, que em 2013 esteve com a gente. Vai poder estar com a gente também em 2014, participando pelo e-mail dgabctv, arroba dgabc.com.br. E eu aguardo você na edição do ano que vem, sempre aqui no Diário do Grande ABC, no DGABC TV, acompanhando o nosso programa Opinião. Muito obrigado pela audiência durante todo esse ano e eu aguardo você em 2014. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri